Bom, vamos então para a nossa última aula, cara, de dinâmica. Na verdade, não é bem a uma aula, né? Isso aqui é um exemplo numérico do que a gente viu nas duas últimas aulas, né? Nas duas últimas aulas, nós falamos do quê? Plano inclinado sem atrito e plano inclinado com atrito, não é? E nós vimos as equações para a aceleração sem atrito. A aceleração igual a g seno teta sem atrito, né? A aceleração igual a g seno teta com atrito. g que multiplica seno de teta menos mi com seno teta. Eu preciso decorar isso? Não, né? Eu falei na última aula, eu acho que pode gastar energia e espaço do seu cérebro com outras coisas do que decorar. Mas, né, cada um é cada um e aí você que vê, cara. Bom, hoje a gente vai dar um exemplo numérico. Peguei aqui um bloquinho, coloquei num plano inclinado, então eu soltei ele, ele vai sair do repouso, velocidade inicial nula, velocidade inicial igual a zero. E ele tem uma massa de 80 kg e a massa se bloca. Eu peguei 80 kg para a gente. Primeiro, eu vou pegar um ângulo aqui, um teta, um ângulo com horizontal bem legal para a gente. Quanto? 53. Por que 53? Perguntaria você. Porque o seno de 53 é igual a 0,8. Porque o cosseno de 53 é igual a 0,6. É 0,79 alguma coisa, mas a gente pode aproximar para 0,8, né? É que a gente pode aproximar para 0,6 também. Tá, mas e daí? E daí que esses valores são valores legais para a gente mexer, cara? Não vai dar tentador de cabeça, né? Qualquer ângulo que não seja 53 ou 37, por que 37? Porque eles são complementares. Quando os ângulos são complementares, o seno de um é o cosseno do outro. Não entendi. Por exemplo, o que são ângulos complementares? Suponha que teta mais beta, a soma deles, né? De 90 graus. Isso significa que teta e beta são complementares. Eles dão 90 graus quando somados. Quando isso acontece, que é igual ao caso de 53 mais 37, que é igual a 90, o seno de um, então eu posso falar que o seno de teta, é igual ao cosseno do outro, beta. O mesmo vale, né? Ao contrário. O cosseno de teta é igual ao seno de beta, não é? Então, eu posso usar tanto 37 como 53, porque são valores legais, que não vão dar uma dor de cabeça. Isso vai ficar mais tranquilo também. A aceleração da gravidade. 10 metros por segundo ao quadrado. Então, assim, qualquer um valor que não seja 53 ou 37, fica ruim. Eu poderia colocar valores como 30 e 60, mas também daí já é muito manjado, né? Raiz de 3 sobre 2,5. Poderia colocar 45, só que aí não tem graça alguma, né? O seno de 45 é igual ao cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2? Eu preciso de uma água aqui, tá aí. Então, eu coloquei 53, porque vai dar um valor legal pra gente. Então, agora é o seguinte. Vamos começar, então, a fazer o quê? Primeira coisa. Traça uma pontilhada perpendicular ao plano inclinado, uma pontilhada paralela ao plano inclinado, X e Y. Você poderia se perguntar, por que você está fazendo o sistema de referência assim, né? Inclinado com o plano. Não tem problema nenhum se você quiser fazer assim, ó. X e Y e jogar aqui. Só que você vai estar complicando a sua vida inutilmente, né? Porque a força normal, ela vai ter que ser decomposta em X e Y, né? Ela vai ter dois eixos. Então, assim, não tem problema nenhum. Vai dar o mesmo resultado. Só que você vai se complicar mais e vai demorar mais. Boa! E vai demorar mais. Bom, então, é o seguinte. Eu estou usando desse jeito. Também, caso tenha força de atrito, né? Quando você for colocar isso daqui pra lá, né? Nesse caso, na direção menos X, você vai ter também que decompor a força de atrito em 2, em X e Y. Então, isso aí não vai ajudar em nada. Nenhum referencial é melhor que o outro, né? Então, tanto esse sistema de referência aqui que eu estou usando, quanto esse, são tão competentes quanto. Só que, né? Tem essa questão aí de você ter que decompor a normal, né? Então, eu vou usar esse sistema de referência aí. Legal! Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Diagrama de corpo livre. DCL. Diagrama de corpo livre. O que é diagrama de corpo livre mesmo? É onde eu represento as minhas forças. Que estão atuando no bloco. Eu vou pegar esse bloco e colocá-lo aqui como um ponto material. O que é isso? O que significa isso, né? Significa que as dimensões de comprimento dele, não vão importar pra mim desse estudo. Eu vou fazer sem régua aqui? Não, mentira. Eu vou fazer com a régua, pra não ficar horrível. Tenho aqui minha primeira força. Peso, centro. Perpendicular, não. Vertical para baixo, apontando para o centro da Terra. Como ele está num plano inclinado, com um ângulo de 53 graus com a normal, olha só, eu vou ter uma parcela do peso que vai ser decomposta em X, né? Então, aqui está minha pontilhada perpendicular, eixo X. Aqui está minha... Ou melhor, aqui está minha pontilhada paralela, né? Eixo X. E aqui está minha pontilhada perpendicular, eixo Y. Eixo Y. PX, então eu vou fazer aqui o meu PY, né? A parcela do peso na direção Y. Olha ela aqui, que bonita. PY. PX, PY. Qual outra força que eu tenho? A normal, né? Olha só, a normal aqui, ó. Sem régua, normal. Força normal. Certo? Bom, como não tem atrito, o primeiro exemplo é sem atrito, eu quero descobrir a aceleração, então pronto, representei todas as forças que atuam no plano inclinado. Lembrando, nós já conversamos isso. Este ângulozinho aqui de 53 graus, ele está entre o PY e o peso, né? Entre PY e P. Aqui está o meu ângulo de 53. Já conversamos isso. Se você não viu, volta lá e entende por quê, né? Beleza. Então, vamos lá. Primeira coisa. Cadê a minha caneta preta aqui? Achei. Peso. O que é peso mesmo? Peso é igual a M vezes G. M vezes G. Então, o vetor peso, eu tenho a massa? Tenho. Está aqui. 80 kg. Vezes a gravidade. 10 m por segundo ao quadrado. Então, eu sei que o peso vale 800 N. Encontrei o valor do peso. Então, eu posso agora encontrar facilmente PX e PY, né? Decomponho o peso em X e em Y. Quanto vale a parcela do peso na direção X? Eu pego o vetor, ou melhor, PX. PX é o quê? Pego o vetor original peso. Multiplico pelo seno do ângulo de 53 graus. Por que seno? Porque dá sem ângulo, né? A decorebinha boa que a gente tem, né? Mas ajuda a lembrar. Seno sem ângulo. A gente já falou o porquê que é seno na aula de decomposição de vetores, né? Fazendo lá o triângulo retângulo e tal. Beleza. Seno do 53. Então, o meu peso em X vai ser o quê? O vetor original 800 N, né? Multiplicado por 0,8. 0,8. Tchau, 0, tchau, 0. Então, PY, PX, desculpa, PX é igual a 64, 640 N. 640 N, ok? 640 N. Achei o PX. Para achar o PY, eu faço, então, a mesma coisa, né? Pego o vetor original peso, multiplico agora pelo cosseno de 53. Cosseno de 53. PY, portanto, 800, seno de... Quer dizer, cosseno de 53. 0,6. Tchau, tchau, PY, 480 N, beleza? Ok. Eu não precisava, nesse caso, calcular o PY, beleza? Mas, quando eu tiver atrito, eu vou precisar. Por que, nesse caso, eu não preciso calcular o PY? Porque, ó... Segunda lei de Newton, né? Força resultante, o que eu quero descobrir? É a aceleração, né? Quero descobrir a aceleração. Então, eu vou usar a minha equação de movimento. Segunda lei de Newton. Massa vezes a aceleração. Só que, quem que é a força resultante aqui? Quem que é o cara responsável pelo movimento? Pô, é o PX, né? Ele aponta na direção do movimento. Eu sei que vai ter movimento, porque não tem atrito, né? E como o PY e a normal se cancelam, sobrou só aqui. PX. Aí, tu pergunta, pô, e esse peso aqui? Quem que é o correspondente dele? Ele tá sobrando aqui? Não. O correspondente do peso é a força normal que tá recomposta em força normal Y e força normal X. É FNX. Esse peso não tá sobrando aqui, não. Nenhuma força, né? Fica sem um par. Isso é terceira lei de Newton. Pô. Só que não convém aqui a gente calcular a força normal em Y e em X, porque a gente não vai usar. Né? Então, a responsável do peso seria a força normal na direção Y, né? A gente poderia decompor. Mas não, não, a gente não vai precisar, porque a gente não precisa relacionar, né? Isso. Então, ok. Força resultante, então, é o meu PX. Meu PX é a minha força resultante, é a força que resulta em movimento. Igual a massa vezes a aceleração. Pô, matei, né? Quem que é PX? 640 N. Quem que é a massa? 80 Kg. A aceleração eu quero saber. Tchau zero aqui de novo. A aceleração. 64 dividido por 8. Portanto, a aceleração é igual a 8 m por segundo ao quadrado. Encontramos a aceleração para este bloco, né? Olha aí, fizemos um desenvolvimento legal. E agora, vamos ver o que acontece se eu jogar aqui, ó. Vamos ver o que acontece se eu jogar isso daqui aqui dentro, né? Eu falei que a aceleração, na verdade, a gente chegou duas aulas atrás, que a aceleração para um planilhante nada assim, que era G, vezes o seno de teta. No caso, teta é 53. Pô, realmente, né? Ó, a aceleração, a gravidade é 10, seno de 53 a 0,8, já era a aceleração 8 m por segundo ao quadrado. Então, tu vê, o cara pode matar essa questão? Se ele decorou isso em três linhas e menos de 15 segundos. Eu não acho interessante, mais uma vez, falando, você decorar isso. Eu acho interessante tu ter entendido o nosso desenvolvimento, que é o mesmo desenvolvimento das duas aulas atrás, porém com números agora, né? Algarismos. A gente não está mais mexendo com as letrinhas. Bom, então, é assim, igual eu falei, né? Cada um e cada um, se tu acha legal decorar isso e isso aqui, pode ir, vai em frente. E tu vai chegar no mesmo resultado, olha só, que loucura, né? Descobrimos, então, a aceleração 8 m por segundo ao quadrado desse bloco de massa 80 kg no plano inclinado. Beleza, vamos dar, demos o exemplo aí, sem atrito, vamos dar o exemplo agora com atrito. Mas tu vem comigo, meu querido, olha só, agora, já muda um pouquinho a situação, ó. Não mudei nada, nada, mesmo ângulo, mesma massa, aqui está o diagrama de corpo livre, peso, peso em X, peso em Y, está tudo aí, por quê? Porque não mudou nada. A única coisa que vai mudar aqui agora é que a gente vai ter uma força contrária ao movimento. Ah, então a força de atrito é sempre contrária ao movimento? Não! A força de atrito é contrária à tendência de deslizamento. Nesse caso, eu posso falar que ela é contrária ao movimento? Posso, mas não é sempre assim, não, né? Nesse caso aqui, de fato, mas não é sempre, né? Você falar que ela é sempre contrária ao movimento, não, isso você não pode. A gente já deu exemplos disso na aula de força de atrito mesmo. Ok, vamos lá. O que eu preciso fazer agora? Quando eu não tinha atrito, eu fiz aqui Px, eu fiz aqui, né? Força resultante igual a massa vezes aceleração. No caso, a minha força resultante era somente o Px, agora não. Agora, olha só, eu tenho uma força aqui, eu tenho um cara indo contra o meu movimento. E esse cara é a força de atrito. Primeira coisa, então. Pra eu saber se esse bloco vai deslizar, eu tenho que saber se ele vai ganhar da força de atrito. Estática máxima. A gente já conversou sobre isso, né? É o mesmo pensamento da última aula, cara. O mesmo pensamento da aula, de uma aula atrás. Se a aceleração é diferente de zero, se e somente se o Px for maior do que a força de atrito estática máxima. Se não for maior, isso não acontece. Primeiro, vamos dar os valores dos coeficientes aqui, né? Eu já, né? A gente já tem aqui pra seno e cosseno 0,8 e 0,6. Mas não dá nada não. Eu vou pegar o coeficiente de atrito estático e vou dar o valor pra ele de 0,6. E o coeficiente de atrito cinético, como ele tem que ser menor, né? Eu vou dar o valor de 0,4. Dá pra vocês verem aí? 0,6 e 0,4? Dá. 0,6 e 0,4 então, eu tô usando. Como que é força de atrito mesmo? Aqui, ó. Força de atrito estática máxima é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Não é? Quem é a minha força normal? Olha pro diagrama de corpo livre. É por isso que é importante fazer um diagrama de corpo livre. De preferência, é mais bonito do que o meu. Isso aqui não tá muito legal, mas enfim. Olha pro, sei lá, faz de cores diferentes, né? Ou mais organizado, enfim. Eu fiz tudo de vermelho aqui. Olha pro diagrama de corpo livre. Olha meu PY aqui. Olha minha força normal. Pô, a resposta pro peso em Y é a força normal, né? Então, quer dizer que a gente até viu isso nas últimas duas aulas. O módulo do PY é o módulo da força normal. Já que eu sei que esse bloco não vai afundar no plano inclinado e também não vai sair voando, né? A gente garante isso. A gente garante isso. Não tem movimento na direção Y, né? Nem Z. No caso, a gente tá trabalhando só com duas dimensões. Então, a gente sabe que a gente garante isso, que não tem movimento na direção Y. Se não tem movimento, a gente sabe que o bloco não afunda e nem sai voando. O peso em Y é igual à força normal. Fim de conversa. O módulo, né? Vetorialmente não. Mas o módulo é igual. Então, eu posso substituir aqui por PY. Então, a força de atrito estática máxima vai ser coeficiente de atrito estático... Pega aí, só um minuto. Ok, vamos lá. Força de atrito estática máxima. Coeficiente de atrito estático. 0,6. Força normal. Módulo do PY. 480. Tchau, zero. Força de atrito estática máxima. Dá 200, né? Aqui seria 24. 288. Está no final. Eu não gosto de errar. Então, vamos conferir. Isso daqui. 24, 288. Isso mesmo. Não quero errar. Vou fazer com calma. Sou ruim em matemática, né? Sou ruim à boca em física. Mas em matemática, eu sou ruim. Em matemática, eu não tenho que agarrar. Matemática agora é tão puto da vida. Brincadeira, tá, gente? É lógico que eu gosto de matemática, né? Porque é a linguagem da física. Mas eu prefiro a física. Quanto que eu cheguei, né? 288. 288. Newtons. Newtons. Opa! Olha só. É menor ou não é? Lógico que é menor. Então, vai ter movimento? Vai. Já que força de atrito estática máxima é menor do que o Px. Então, a aceleração é o quê? Diferente de zero, né? Aqui, ó. Diferente de zero. A aceleração é diferente de zero. Se a aceleração é diferente de zero, então eu tenho movimento, eu tenho que calcular a força de atrito, o quê? Cinética. Por quê? Não faz sentido eu calcular a força de atrito cinética, se não tiver movimento. Como tem movimento, então, eu calculo sim a força de atrito cinética, que é a força de atrito que vai estar atuando no corpo enquanto ele estiver em movimento, né? Mi cinético vezes a força normal. Aqui tem o módulo do PY, então a gente só substitui aqui, ó. Força de atrito cinética. Coincente de atrito cinético. Zero, quatro. Força normal, quatrocentos e oitenta, né? Newtons. Quatrocentos e oitenta newtons. Cortou, cortou. Força de atrito cinética. Cento e noventa. Se fosse cinquenta, é... É, cento e noventa e dois, né? Vamos conferir de novo. Quarenta e oito vezes quatro. Não quero errar, cara. Cinco. Ok. Exatamente. Dezenove. Cento e noventa e dois. Cento e noventa e dois. Newtons. Esta é a força de atrito que vai atuar no bloco durante o movimento. Portanto, como eu sei que o somatório das forças resultantes, né? É a massa vezes a celegação. Qual que é o somatório aqui da força resultante? É a força... É o PX, né? Eu faço aqui PX menos a força de atrito cinética. Isso aqui é igual a massa vezes a aceleração. Então, quem vale... Quanto que vale PX? Seiscentos e quarenta. Quanto vale a força de atrito cinética? Um, nove, dois. Seiscentos e noventa e dois. A massa eu sei. Se ele é de o começo a massa, oitenta quilogramas vezes a aceleração eu quero descobrir. Portanto, eu posso fazer essa conta tranquilamente. Olha só. Seiscentos e quarenta menos cento e noventa e dois. Se fosse menos duzentos, daria quatrocentos e quarenta. Como é duzentos e noventa e dois, então eu tenho que adicionar oito. Duzentos e... Ou melhor, quatrocentos e quarenta e oito, né? Daria quatrocentos e quarenta. Exatamente. Quatrocentos e quarenta e oito. Isso aqui é igual a oitenta vezes a. Vou passar oitenta dividindo já, né? Vezes a. Ó, posso fazer o seguinte aqui, ó. Divide por dois. Divide por dois. Dá dois, dois, quatro. Né? Dividido por vinte. Divide por dois. Dois, dois, quatro. Ô, aqui é quarenta. Divide por dois. Cento e doze. Dividido por vinte. Agora sim. Divide por dois. Se fosse cento e dez, seria cinquenta e cinco. Então é cinquenta e seis. Dividido por dez. Matamos. A aceleração. Dez metros por segundo ao quadrado. Ô, loucão. Cinco vírgula seis. Ó. Que dez. Tô mostrando aqui. É. Cinco vírgula seis metros por segundo ao quadrado. Eu poderia arredondar pra seis? Poderia. Vou fazer isso? Não. Porque, né? Deixa aí com a vírgula mesmo. É só uma casa aí. Danada. Então, cinco vírgula seis metros por segundo ao quadrado. Por que eu tava colocando dez? Eu ainda tô pensando que eu tava colocando dez. Ó, se eu bobia um pouquinho, tu erra, cara. É isso aí. Se ser humano também erra. Então vamos lá. Encontramos, diminuiu bastante da força. Quando a gente encontrou sem atrito, a gente tinha encontrado o quê? Era oito que a gente tinha encontrado. Era dez vezes. Era oito metros por segundo que a gente tinha encontrado, né? Diminuiu 2.4 da aceleração, né? Então tu vê, tem sim uma diferença, né? Entre o plano inclinado sem atrito e com atrito. Com atrito, já era esperado, intuitivo, que a aceleração seria menor porque eu tenho uma força indo contra o meu movimento, não é? Agora, olha só. Deixa eu apagar aqui esse nosso diagrama de corpo livre que a gente não vai mais precisar. Vamos jogar os dados na nossa equação, nessa equação aqui, ó. E ver se dá a mesma coisa. A aceleração é o quê? G, 10, que multiplica seno de 53, 0,8, menos mi cinético, que tá lá, 0,4, vezes o cosseno de 53, 0,6. Então, a aceleração vai ficar o quê? Para a distributiva, 10 vezes 0,8. Quanto que é 0,4 vezes 0,6? 0,24, né? Faz a distributiva com 10, menos 10 vezes 0,24. A aceleração é igual, aqui deu 8, menos 2,4, exatamente. Chegamos na mesma equação, na mesma equação, não, no mesmo resultado. 5,6 metros por segundo ao quadrado. Olha só, cara. Olha o desenvolvimento que a gente teve que fazer aqui. E aqui, calcular a força de atrito. Tu pode chegar, fazer aqui, né? Simplificar, simplificar, simplificar. Pum! 6 metros por... 5,6 metros por segundo ao quadrado. Quando tu pega essa equação aqui, joga os dados, tu, ó, pode fazer em menos de 30 segundos, cara. Em menos de 20 segundos tu pode fazer. Jogou aqui, ó. Os valores chegam na mesma coisa. Então, um cara que decora isso daqui, ele pega e dá um tapa na cara e fala, toma aí a aceleração, meu querido. Eu, mais uma vez, né? Acho legal que tu tenha entendido isso. Por que, né? Que o bloco desce, né? Vamos supor que o cara decora isso aqui e ele fala, ah, não, pô, isso é fofo. Tem atrito? Em 20 segundos eu resolvo. Ele joga isso aqui na equação, só que daí ele vai ver, ele tá lá, marcou, o professor dele marcou errado. Ele falou, ué, o que eu errei? O que eu errei aqui, velho? Ele errou, o quê? Que a força de atrito estática máxima era maior do que o Px, então não ia ter movimento. Por isso que é perigoso tu decora isso aqui. Quando a força de atrito estática máxima é maior do que Px, isso aqui já era. Tu decora pra nada, né? Porque a aceleração é nula. O bloco nem vai deslizar. Então é perigoso, cara. Eu acho mais interessante que tu pegue e desenvolva a equação como nós fizemos do que tu decorar essa daqui que às vezes pode acabar te prejudicando ao invés de te ajudar, né? É, bom. Então aí a gente conseguiu, espero que tu ajudasse vocês com um exemplo numérico, né? A gente fez, igual eu falei, cara, a ideia foi a mesma, né? A única diferença é que aqui a gente colocou números na equação, nas duas últimas aulas. A gente mexeu com a álgebra, com a letra, né? Com os símbolos, né? E, bom, a gente aqui termina a dinâmica. Eu acho que eu não tenho mais muito não o que falar pra vocês de dinâmica do que passar, né? Eu posso fazer depois umas aulas aí sobre as aplicações das leis de Newton. É bem interessante, na verdade. Mas eu vou focar mesmo no próximo tópico, que é gravitação, né? A gente vai entrar em gravitação. Mas nada impede da gente fazer aí uma aula sobre as aplicações das leis de Newton. Eu até quero fazer nessa aula, mas eu vou ver se eu solto junto com gravitação, enfim. Bom, então a gente conclui mais uma playlist aí, né? Dinâmica. Eu espero muito ter ajudado vocês. Se vocês tenham gostado, qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou tentar responder com o máximo de clareza possível. nem que seja preciso fazer um outro vídeo, nem que seja preciso, sei lá, gravar um vídeo de um assunto bem específico. Deixa aí que eu vou estar te respondendo e te ajudando dentro do possível, beleza? É isso. Valeu, cara.